Vá caramba no vídeo de hoje a gente vai tá pegando a carretinha aqui pra tá indo lá na fazenda onde as éguas ficam pra gente tá buscando Lady Steel e a Poninha que no próximo vídeo aí vocês vão saber por que que a gente tá buscando elas ainda não é pra gente tá levando lá pra fazenda ainda que a gente arrendou você que é inscrito novo aí não sabe a gente arrendou uma nova fazenda que logo mais no mês que vem a gente já vai tá indo pra essa fazenda e lá tem a pista de vaquejada depois a gente vai tá levando elas pra lá aguarde ainda vaqueirama lembrando tá tenor boné do vaqueiro atualizado entra no link aí que eu vou tá deixando na descrição faça seu pedido aí que vai tá ajudando a gente demais também vaqueirama tamo com um novo apoiador que é a Villa Horse a marca do vaqueiro então você que quer andar nos pano aí top de verdade você colocando lá o cupom do vaqueiro atualizado que eu vou tá deixando na tela aqui pra você estar vendo vocês vão tá recebendo por cento de desconto então não perca tempo você que é vaqueiro e quer andar no estilo aí ó clica no link faça sua compra porque são produtos de qualidade lá também tem boné tem blusas UV blusas pra você tá saindo agora no final do ano vai ter diversas festas aí pra você estar indo então não perca tempo compre e usa nosso cupom vaqueiro atualizado chega de enrolação vaqueirama e bora pro vídeo vamos tá pegando a carretinha aqui é vaqueirama eu tô aqui sozinho vou tá tentando engatar aqui tentando não né vou ter que engatar aqui não tem jeito tô sozinho mesmo vou tá pegando o carro lá e manobrar aqui pra gente tá engatando cai não vaqueirama fica aí uai vocês estão caindo demais fica aí tá bom aí vaqueirama tem que ir mais vixi maria mas também vixi é um metro e meio sozinho é complicado demais pronto vaqueirama a carretinha já tá engatada no carro tá rolando aqui depois que colocou esse pneu baixo calibre já os pneus vaqueirama já tá em ordem vamos aqui na cidade já tudo ok quer não filho aí vaqueirama passando aqui pra pegar a capadinha e ele tava com meus arrei capadex bora lá ver se esses bichos aí embarcar é vaqueirama paramos aqui na BR aqui ó ui deixa a carretinha ó o que que nós achou aqui ó projeto nosso é colocar esses meninos pra tá derrubando pneu aguarde eu vou levar esse pneuzão aqui bicho é pesado menino daqui é um boizão de vinte arroba como é que eu vou levar esse pneu meu deus pega aí cavadinho não aguenta derrubar leva aí esteireiro esse boizão faz tempo que eu tava procurando e não vi tô na chama ó tamo fazendo ecologia é vaqueirama a gente tentou colocar dentro do carro mas não coube não vamos ter que colocar na carretinha aqui para embarcar o boizão ai boizão ai boizão ai boizão uhuh o boizão tá embarcado vaqueirama uhuh já vai dar certo para fazer a vaqueirada de pneu é vaqueirama chegamos aqui agora o boizão tá ali dentro e vamos tá indo lá buscar pega os cabreiros lá um pouco mais consegue pegar elas comenta aí se vocês querem quando a gente tiver lá na fazenda fazer uma competição uma vaqueirada né de pneu e eu tava vendo ali eu acho que eu nunca tinha pegado um pneu daquele o bicho é pesado eu acho que nem eu dou conta de derrubar na faixa mas bora brincar aí né fazer a vaqueirada de pneu e é para ter troféu e tudo e é premiação em dinheiro vai fazer aguarde vaqueirama lá para fazenda lá nós tá com muito projeto para entrar aqui pode ser que a zégua tá aqui tem raça aqui mesmo é a vaqueirama nós achou as éguas não tem que bucha que tem aqui para comer ó olha lá a diana lá aqui brotou ovo bom vacrama ó pena que choveu só uma vez moço oh jesus vai saber que hoje tem mais nuvem para ali o bicho ele existiu diana ei espera aí filho cadê a poninha a poninha tá lá também aí vai crer uma chama tá tudo ali para baixo mesmo oi poninha boa tarde tudo bem com licença aqui viu vou pegar a senhorita vai dar uma voltinha de carro poninha você tá prosa demais dar uma voltinha de carro nunca vi uma poninha tão prosa desse jeito para dar uma voltinha de carro não vai dar trabalho para entrar não menino tamanho desse bucho ha poninha deixa eu pegar a senhorita a gente tá até cheia aqui ó lei de estilo sem gracinha lei de estilo lei de estilo lei de estilo essa parece que melhorou daquele dia diana diana não faz isso com nós não diana tem que contar não sei garanhana mas você tá bonito trem ó começando a chuva do bicho engorda assim é vacanama como correu ainda bem que eu peguei essa animal aqui ó campeão de rédea bora poninha ah trem menina essa daqui pega o bicho do mato ô diana ô lei de estilo deixa eu pegar o seis deixa lei de estilo tá até bonito amor até porque não tá comendo ração olha é bonita encheu ô ô ô ô lei de estilo olha 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 que que você vai estar andando hoje ladies ó ó menina nossa agora você vai andar aí para as vaquejadas haha aí vacanama potrinha eu joguei a água nela ela dá uma refrescada e ela machucou aqui ó mas só que ó tá cicatrizando quem lembra da vez que eu vim aqui tava mais feia deu uma lavadinha também e vou jogar o remédio agora trouxemos as bichas pra cá ó as duas que a gente vai tá levando vamos tá tirando o boizão que tá aí dentro e nós aproveitou o frete vai querer lá pra tá trazendo um boizão o boi aqui é violento mas tem que abrir aqui e sair correndo e ele vai vim com tudo menino cuidado gabadinho sai daí gabadinho ó boizão ximaga e agora eu paro o trem tá doido menino esse boi aqui eu quero ver você derrubar viu capadinho eu quero é ver você derrubar esse boizão aqui capadinho 10 real você derrubar esse boi ô bora agora aí ó bora agora bora eu quero é ver de acordo 10 real pra capadinho derrubar esse boi aqui ó na faixa vou fazer a faixa ali ó aí vacanama ó a faixa que eu fiz aqui ó ainda eu fiz um pouquinho maior ó só pra você fiz a faixa aqui e bora ver esse capadinho vai dar conta derrubar você vai de esquerda ou de direita capadinho de direita eu acho que foi coisa demais capadinho boa não moço boa não como é ele vai dar a volta você vai com o braço pro chão vai capadinho vai capadinho vai capadinho vai derrubou mas foi zero ué boi pesou compadinho é é quer mais uma tentativa ó é o boi é pesado ai pronto vai e e e ó bolou pra dentro uma vez vai cair na faixa eee tem que ver tomar pra cá vai pra cá boa e vai levantar em cima da faixa é é é capadinho tem que comer muito feijão viu aguarda caramba depois nós vai fazer a competição ainda tem treinado né capadinho você nunca é dia de roubada assim não né tem treinar véi depois nós quer arrumar um boizão uba que a gente vai um tratorzão ué um pneu de trator arruma pra nós aí ô moço eu racionava isso não vou dar nenhum esse daqui e e o tratorzão pneu trator será que você raciocê não é que tá raciocê é ué tem que criar força fez o reloginho ai seu ué ah tem que fazer o relógio ó ou pra fazer a caluna é tem que fazer a caluna mas tem que ser tem que fazer o reloginho primeiro pra ver se não é da conta de embarcar com as bichas acabou a brincadeira agora a gente vai tá embarcando os bichos tomara que não dê trabalho esse carretinho aqui que é a nossa é tem que abrir ué cá tem que você ver acompanhando nós bora né Lady Steel você lembra né peguei Lady Steel aqui primeiro acho que ela vai ser mais fácil pra tá entrando bora Lady vem Lady Lady Steel vem você sabe vem não dá trabalho não deixa eu ó menino pode sair aí capai vem Lady tem que ter paciência vai embarcar vem 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 Lady ae ae fia aaa menino não vai acostumando aqui é vai você vai viajar muito ainda é a upone a upone com dois assim ela nunca entrou não acho que o Lady Steel aqui ela já vem de boa vem Pony vem Pony fica do lado de ficar capadinho ó fica aqui mano pra ela não fazer igual que ela fez agora ó o maior vai dar mais trabalho é um leite você deu um peito fedorento aí colocou a mão dela aí é uma raiz cabriça direito aqui que você sempre amarra errado e agora é com calma voltamos já vamos lá vacarama tem que ter paciência é vacarama deu trabalho mas foi você tá doido menino a poninha deu trabalho demais chegou começando quase a escurecer vai embora deu certo vamos seguir trecho agora com nós é vacarama paramos aqui na cidade aqui para ver a tropa leitinho tá aqui tudo ok tudo ok poninha deu trabalho menino para entrar o filho da mãe tem que comprar o que tem para colocar no cabo comprei um vermelho ali para dar a lei de estilo agora não tá de boa lei de estilo tá precisando mais bora capa dex pensando na bicha que dá trabalho para entrar aí vai caramba rolou no chão fez um drama social na do outro release o oi gente e e aí 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 Fica ali, Capadinho. Tô segurando ela assim, a mão. Você pode desembarcar, é nojento. Vamos enxergar lá um monte de carro. Vocês imaginam, pode descer, tá dando esse trabalho, imagina pra subir. É. Será que ela entra? Muito, se ela não entrar aí, ela vai pegar a maninha. Aposto que consegue ficar com aquela aí dentro. Ó, foi. Ramado. Tem que ter paciência, menina, aqui ó. Não dói aqui dentro não, amor. Não dói não. É uma queda desmantelada. Não machuco. A última lá, ela quase machuca. Entrou de boa. Se eu não fosse ligeira ali, ela tinha machucado. Agora, você consegue virar aqui, ó. Aí, ó. Desce que nem gente. Gente não, nem é normal. Aí, ó. Não precisa ter medo aqui, ó. Tá sendo que o carro de comida descendo dá. Tem que colocar os arrenelos e descendo aqui a gente. Aí, menina. Não precisa daquilo tudo. Se dá pra não ver, ela já vai entrar de boa. Mas, deu o trabalho. Se Deus quiser, que é do jeito que ela... É, vai caramba. Eu comprei esse vermífero aqui, ó. Vou tá dando pra Lady Steel. Que agora começou a sair os brotos, né. E ela precisa tá bem vermifugada. Joguei um remedinho aqui neles aqui, ó. Pra tá tirando os carrapatos. Que ela tá cheia de carrapatos. O Luquinhas tava aí. É buscar o Davi que já deu a hora dele chegar da escola. Ó, as éguas tá tudo moeadas aqui, né. Que eu joguei um veneninho no corpo dessas pra tirar os carrapatos. Que tá nas orelhas também. Tá aí. Todas elas. Pois é, Vaquerama. Eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. É, aguarde aí os próximos. Depois a gente vai tá levando elas lá pra... É... A fazenda, né. Que a gente arrendou. Mas aguarde aí que isso é cena para os próximos capítulos. Que você assistiu até o final. Comenta o que, Capadinha? A primeira palavra que vem na cabeça é sua. Boiuba. Boiuba. É, boiuba, né. Você ficou com o pensamento do boiuba. Que não valeu, né, compadre. O zero judia. Mas deixa no dia que nós focarmos comigo. Que ai... Vrapo. Ha, menino. Mas então é isso, Vaquerama. Curta o vídeo. Compartilha. E se inscreva no canal. Se você assistiu até o final, comenta boiuba. E se tiver um pneuzão de trator aí. Que quiser disponibilizar para a gente. Para a gente fazer o desafio aí. É... Estamos à disposição. Então, curta o vídeo. Compartilha. E se inscreva no canal. Valeu, Vaquerama. Tchau. Tchau. Tchau.